A segunda fase da seleção interna da Gincana de Derivadas da UTF-PR de Pato Branco, conhecida como Patolinha, ocorreu no anfiteatro da instituição. 16 duplas foram selecionadas. Os participantes tiveram que resolver os problemas propostos pelos professores. É uma integração deles, é um momento divertido, onde eles vão estar frente a frente com os demais, disputando dois a dois, conforme o chaveamento, e eles concorrem aos prêmios. Os três primeiros ganham prêmios dos nossos patrocinadores. O evento foi organizado por meio de um projeto de extensão do grupo de disciplinas de Cálculo I, que foi concebido pelos docentes da UTF-PR de Pato Branco. A competição envolveu os alunos dos cursos de exatas da instituição, proporcionando aprendizado e diversão, estimulando o pensamento e também a rapidez. É de extrema importância essa competição para a gente aprender com o objetivo, por exemplo, para poder brincar, para poder interagir com outros amigos, com outras duplas, e também para ter um evento no campus, para valorizar, juntar pessoas. As derivadas, elas em si, elas fazem parte do estudo de cálculo. Elas são importantes até em áreas da física, em outras áreas. Por exemplo, uma aplicação prática das derivadas é a aceleração, a velocidade. Elas partem das derivadas. E tem outras áreas que a gente aplica as derivadas que são muito importantes. As duas duplas com melhor desempenho terão a oportunidade de representar a UTF-PR de Pato Branco na quinta Olimpíada Regional de Derivadas, prevista para este ano de 2024. Se houver a fase regional, a Olimpíada Regional, os dois primeiros colocados aqui poderão ir para essa fase regional, divulgar a nossa instituição, representar ela.